Você está brincando muito! Quando a produtora, quando derem conta da situação aqui, a situação vai ser muito tarde. Está a ver? Que nós tínhamos um show da Unitel. Um show no pico, no pico, no pico da Unitel. E que nós cantávamos, quando saímos, o pessoal gritava Bade e Bê. Bade e Bê, mas Bade e Bê não estavam no cartaz. Não. Que até eu tive que pegar e contratar o Bade e Bê. Tipo, isso é um deal muito grande. Para quem não percebeu, é uma chamada agora a entrar de um deal. Mas dizias? Do Bade e Bê. Do Bade e Bê não dava. Eu tive que pegar e falar com o Skrull, contratar o Bade e Bê. E o Skrull pagar o Bade e Bê. O Bade e Bê está dentro do deal. Então eu te digo, quando as pessoas... Isso não é a Unitel. A Unitel pega e paga. Mas isso, preto show. Não, só para dizer, quando nós... Não, 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 não vou coisa. Nós falamos nesse show, tu falaste, tu estava a dizer, emocionado. Isso vai dar confusão, meteu o Bade e Bê. E tu é que fizeste o Mouve pelo Talente. Sim, eu que fiz o Mouve. Pagamento, tudo, tudo, tudo. Ok. E o que aconteceu depois? Não, depois o que aconteceu, o que foi especulado, foi falado. É o senhor, eu trabalho com máquinas. Eu não vou sair para dar uma nota disso. Que não, eu que peguei, peguei o Bade e Bê, mandei o Skrull. Eu até, inclusive, o meu telefone, os preços não estavam a trabalhar, o Skrull transferiu o dinheiro na hora, porque o puto sem pagamento não subia ao palco. Ok. E metemos o puto no set do Nelasta. Porque eu ouvi que o Nelasta tinha que ter um espaço para o puto atuar, já que não estava no cartaz. Não estava no cartaz. E aí vamos entrar numa conversa muito séria ainda, falar do preto show, para lhe dar as flores dele que ele merece. O que é que te moveu? Por que aconteceu isso? Por que sentiste que o Bade e Bê tem que estar aqui? Não, porque logo que o show começou, o pessoal estava a gritar Bade e Bê. É um puto rassla que veio. É um puto que, querendo ou não, Bade e Bê, sim ou não, não muda nada no show da Unite. É um palco top para o Bade e Bê. E quando eu olho para aquilo, digo, pô, é mais um gajo do gueto que o pessoal da Siri está a aclamar, chamar por esse niga. O scroll localiza esse niga. O scroll foi no mercado da comida, ficou numa hora no carro. O scroll, atenção. O scroll também que já está no pico. Disse, não, é um puto que veio do gueto. Se movimentou mesmo para fazer isso acontecer. Não, porque ele disse para ti, é um puto que veio do gueto como nós. E graças a Deus, a oportunidade dele caiu a essa hora. Vamos para essa hora. Está vendo? Grande amor. E na minha fatura que foi a Unite, ele está lá. Música, Bade e Bê, pagamento. Entende? Pus Bade e Bê, os bailarinos que dançaram no hino do som. E quando eu vi a informação na neta de trupada, olhei. Niga, estou na fase de fazer dinheiro. Não tenho tempo de sentar e discutir. Não, não é um elasto, é o que fiz. Ganho o quê? Ele sozinho na consciência dele. Sabe o que aconteceu? Só que depois, o que é que acontece? O mais estranho que acontece, que eu fiquei triste. E liguei para o agente do puto e dei um papo. É que o Nelasta tinha o time dele. O Nelasta não era obrigado no time dele a meter o Bade e Bê. Sim. E nós pedimos para pôr o Bade e Bê no time do Nelasta. O Nelasta tocou, tocou a música, o Bade e Bê entrou, cantou, repetiu de novo a música e já não estava no time. O Bande já não está no time, não está no time. Mas quem repetiu a música foi o Nelasta ou foi o... Não, mas os sons estavam a pedir. As pessoas estavam a pedir. As pessoas estavam a pedir. Nelasta também não tinha como fazer o Bade, mas existe o time. Na vida tem time. E aí, quando ouviu o puto a reclamar, não, mas me trataram mal. Trataram mal no quê? Você tem a noção que ia meter lá os pés? Você tem a noção que estaria num show da Unitel? Niga, nós lutamos para te pôr naquele espaço. Ok. Há coisas na nossa vida que eu me lembro, com The Groove, 15 horas, show da Unitel, a Karina nos pôs atuar 15 horas. Não tinha público. Eu disse assim a KB, 2014, KB, nós The Groove, dá-me atuar 15 horas. Ela olhou assim e me disse, queres voltar de novo a pôr os pés no show da Unitel? Então não reclamo o tempo. Olhei, peguei e fui embora. Lutei tanto para estar no fim. Mas atuaram, né? Não, 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 atuaram mais 15. Está dizendo o touro, a vida toda. Hoje ele pode dizer, eu quero dar no fim. No cachê que ele disse, agora tem que pagar mais. O pípio põe no fim. Então eu digo, qual é a cena que passa na nossa vida? Nós só temos que parar e dizer obrigado. É um puto que estava difícil, curto do puto, mas tipo, eu olhei assim e disse, ah, esse puto não vou ajudar tão cedo. E o que acontece? E comigo, ele automaticamente tranca a porta de um gajo de poder. Não, não ele, de poder abrir a porta para mais puto. Putos do Guero. Já vai ser mais... Amanhã para abrir a porta para outro puto, um gajo pensa, nega. Mas já aconteceu com aquele puto, esse puto lá abriu mais. Mas essencialmente o Dio era atuar em a música e aí, that's it. Não, não estás a entender. Ele não estava no guião, ele não estava no show. Ele não está no guião. No entanto é que o Bade Bé atuou com o microfone com fio. Porque se ele estivesse no guião, estaria no time dele, com o microfone sem fio, tudo normal, é um contrato normal. Pergunta-lhe a ele, Bade Bé, se a Unitel lhe contactou em algum instante. Se a Unitel em algum instante lhe ligou o Bade Bé e vim estar no cartaz, não. E eu é que lhe contactei e quem lhe pagou fui eu. E eu acho que ele fez o pagamento.